Vira o vício Nos teus braços sempre é onde eu termino Fumando narguilha, ouvindo o sol e bebendo vinho Me abraça e beija bastante minha boca Vamos fazer amor a noite toda Minhas mãos passeando no seu corpo Te deixa louca Me abraça e beija bastante minha boca Eu vou ser o seu cobertor, vou ser minha roupa Cê sabe que a nossa pegada te deixa louca Não tem dia, não tem hora e nem lugar Pega fogo quando a gente se encontra Vai gostosa Vira o vício, eu não resisto É lindo o teu sorriso e nos teus braços sempre é onde eu termino Fumando narguilha, ouvindo o sol e bebendo vinho Me abraça e beija bastante minha boca Vamos fazer amor a noite toda Minhas mãos passeando no seu corpo Te deixa louca Me abraça e beija bastante minha boca Eu vou ser o seu cobertor, vou ser minha roupa Cê sabe que a nossa pegada te deixa louca Te deixa louca Te deixa louca Eu vou ser o seu cobertor, vou ser minha roupa Eu vou ser o seu cobertor, vou ser minha roupa